Só damos o que é teu Seja estido ou qual for Só temos o que vem do céu Confiado a nós, Senhor Os bens que vem de ti Nos faz administrar Assim que tu melhora Que possamos nós te dar Sem vida o coração O lar tão pobre e frio Assim os homens longe estão De quem os redimiu Cativos libertar Perdido socorrer E a todos ao Senhor levar Cumpre ao cristão fazer Aflitos com o sol Suavizar a dor E com o solitário andar Reflete o nosso amor Nós cremos sempre, ó Deus No que disseste aqui O que fizermos pelos teus É feito para ti O que fizermos pelos teus É feito para ti É feito para ti É feito para ti O que eu sou